O Louro Paz, o Marilson, a Liana Ney, o André Indio, o Delfíduo, o Marilé, além de várias pessoas que foram representantes, são os nossos povos, o Ministério Freitas, Júlia Mancudo, Júlia Delfast, a Iná Moraes, a Ana Boqueira, o Segular, o Fernando Guido, o Fais Linsman, o Antônio Porto, e também aqueles que vão disponibilizar o tempo para oferecer oficinas, que foram uma das pessoas comandais, quando as perguntas que eles sejam, que é a Joana, o Pedro, a cada dia.